Nós vamos falar sobre vários casos do setor policial registrados na nossa região. Um resumo completo para você que nos assiste, como por exemplo, a investigação da Polícia Civil e também do Conselho de Odontologia. Que história é essa, Kinder? Uma falsa dentista? Sim, Samuel Sintra, uma falsa dentista. Informação que realmente choca, né? Uma mulher de 25 anos é suspeita de atuar irregularmente como uma cirurgia dentista em uma clínica de odontologia em Franca. De acordo com uma denúncia recebida pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o CROSP, ela não teria diploma, viu Samuel, para exercer o cargo dessa profissão por incrível que pareça. São coisas que realmente chocam a gente, né meu amigo? E a informação continua aqui na tela do JR23. Na segunda-feira, um agente do CROSP foi até o local que a mulher trabalha, na Avenida Brasil, e flagrou a suspeita enquanto ela fazia o atendimento a um paciente. Ao agente, ela afirmou, confirmou que fazia uma avaliação com uma suposta dentista. A polícia militar foi acionada e a mulher foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento e as informações serem, portanto, restauradas, né? Serem, portanto, aí investigadas. Um boletim de ocorrência foi registrado como crime de exercício legal da medicina, atendentária ou farmacêutica. A polícia, a suspeita, disse que era auxiliar de dentista, mas admitiu realizar alguns procedimentos que só poderiam ser feitos com cirurgião dentista, com modelagens, remoção de solturas e limpeza. Ela negou exercer a profissão. Olha só que coisa absurda, né? Aqui na tela do JR23, a gente vai trazendo todas as informações para você que nos acompanha. Deixa eu voltar aqui. Um probleminha técnico, mas eu recorrijo aqui. Prontinho, na tela do JR23. E ela negou, portanto, exercer a profissão irregularmente e disse que no momento que o agente do CROSP chegou à clínica, estava apenas recepcionando a paciente para, posteriormente, ser avaliada por uma dentista. E agora segue a investigação, viu, Samuel? Pois é, e o caso vai ser investigado. A gente vai acompanhar também, trazendo sempre as informações para você no JR23.